Olá, bom dia! Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a segunda parcela do 13º salário. Auxílio emergencial será pago hoje a quase 8 milhões de pessoas. Dentro desse grupo, 700 mil brasileiros recebem a primeira parcela do benefício. E veja também, já está valendo a suspensão das parcelas dos contratos do FIES. Hoje é segunda-feira, 25 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a antecipação da segunda parcela do 13º salário. Essa foi mais uma medida do governo federal para ajudar o brasileiro a enfrentar essa crise do coronavírus. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, mais de 30 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a 23 bilhões de reais. A data do pagamento varia de acordo com o beneficiário. Esse número contém 10 dígitos. Para saber que dia você vai receber, é preciso conferir o penúltimo algarismo. A lista completa de datas você confere no site do INSS. No total, o governo injetou mais de 71 bilhões de reais na economia com a antecipação do 13º para aposentados. Essa é uma das medidas do governo federal para reduzir os impactos econômicos da crise causada pela pandemia da covid-19. Dinheiro que vem em boa hora para a dona Cláudia. Ela complementa a renda trabalhando como massoterapeuta. Mas durante a pandemia, parou de atender os clientes. E vai usar o benefício para pagar as contas básicas. Vou poder pagar algumas contas, como luz, água, gás, né? A alimentação também vai ajudar muito. Não só para mim, para vários brasileiros também que estão nessa situação, né? E quase 8 milhões de brasileiros recebem hoje a ajuda de 600 reais do auxílio emergencial. A repórter Márcia Fernandes conta pra gente quem faz parte dessa lista. Márcia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, recebem hoje, nesta segunda-feira, os trabalhadores que estão no Cadastro Único e também aqueles que se inscreveram pelo site ou pelo aplicativo. Receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e nasceram nos meses de setembro e de outubro. Ao todo, são 5 milhões e 200 mil pessoas neste grupo que vão receber nessa segunda-feira. Também recebem hoje os beneficiários do Bolsa Família, com nisso final 6 ao todo. São 1 milhão e 900 mil pessoas e ainda mais 700 mil trabalhadores do novo lote que foram contemplados agora para receber esse auxílio emergencial. Esse benefício eles vão receber aqueles que nasceram no mês de agosto. Olha, e as agências da Caixa Econômica Federal funcionaram no último sábado para atender esses novos beneficiários que receberam esse auxílio e também aqueles que ainda estavam no último grupo. Vamos ver na reportagem de Daniele Popozzi. 901 agências da Caixa em todo o país abriram as portas no último sábado para fazer o pagamento do auxílio emergencial concedido pelo governo. Foram feitos 2 milhões e 100 mil pagamentos e mais de 5 milhões de depósitos. Receberam o auxílio trabalhadores informais, microempreendedores individuais, trabalhadores autônomos e pessoas desempregadas. Agora, já são mais de 55 milhões de brasileiros com acesso às duas parcelas do auxílio, 35 milhões só na última semana. O total pago pela Caixa chega a 60 bilhões de reais em auxílio emergencial. De acordo com o presidente da Caixa, até terça-feira será concluída a liberação do dinheiro referente à segunda parcela do auxílio emergencial. E desta segunda-feira até sexta serão feitos os pagamentos para quem nasceu entre agosto e dezembro. Já o cronograma de pagamentos do Bolsa Família não tem alteração e segue o calendário normal. O Bolsa Família, o calendário do Bolsa Família é o mesmo. Você pode sacar em dinheiro nos 10 últimos dias do mês. Segunda-feira, nis seis, até a sexta, nis dez, saques em dinheiro. E para ajudar microempresas e empresas de pequeno porte a enfrentar os impactos dessa pandemia, o governo federal criou um programa especial para o setor que destina quase 16 bilhões de reais. São 15,9 bilhões de reais para garantir que pequenos negócios mantenham empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. As empresas poderão pedir empréstimos de valor correspondente até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. E caso tenha menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social, ou até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades. E as empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o número de funcionários. Igor é dono de uma loja de açaí em Brasília. Sem o faturamento de rotina, o empresário precisa contar com empréstimos bancários e não tem sido fácil. A expectativa é grande agora. Eu vou ficar atento às regras e vou querer participar desse processo porque realmente a gente tem precisado, a gente está perdendo o nosso fôlego a cada semana e essa linha vai vir para a gente suprir, tapar os buracos que ficaram abertos aí nesse período. Os recursos recebidos do Pronamp não poderão ser destinados para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. As instituições financeiras participantes poderão formalizar as operações de crédito em até três meses. E o prazo para pagamento do empréstimo será de três anos. No mundo, o debate tem sido da dificuldade que as empresas que estão passando pela crise estão tendo de acessar crédito. Os bancos têm que dar mais dinheiro para aqueles que estão em mais dificuldade agora. É uma equação que não é fácil de você resolver. Então é isso que estamos trabalhando. Quase 150 mil pessoas estão recuperadas do coronavírus no Brasil. São mais de 360 mil com a doença e 22 mil mortes. E para reforçar o combate à Covid-19, várias faculdades de medicina estão antecipando as formaturas. Nos tornaremos médicos na maior pandemia do século. E seremos a primeira turma de medicina da UFOP a antecipar a colação e realizá-la online. Em todo o país, mais de 1.600 estudantes da área de saúde das universidades públicas tiveram a formatura antecipada e passaram a atuar na linha de frente de combate ao coronavírus. Estudantes de medicina que já cumpriram pelo menos 75% do internato, que são os dois últimos anos do curso, já na parte prática, foram autorizados a exercer a profissão. Essa foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo federal no enfrentamento à pandemia. Os alunos de enfermagem, farmácia e fisioterapia também foram incluídos. Mas essa decisão só vale durante a pandemia do novo coronavírus. Desde que a portaria entrou em vigor, 1.458 médicos, 151 enfermeiros, 23 farmacêuticos e 10 fisioterapeutas foram graduados com antecedência. Somente a região nordeste ganhou 651 novos profissionais. É o caso do Citizen Leonardo. Ele se formou em medicina pela Universidade do Sergipe e acredita que todos da turma estão preparados para trabalhar. Todos os alunos da minha turma já tinham rodado pelas cinco grandes áreas, que são clínica médica, preventiva, cirúrgica, GO e pediatria. A situação em que estamos passando, ela requer mão de obra qualificada. E eu tenho certeza que a Universidade Federal de Sergipe, ela nos preparou para o mercado de trabalho. Nos preparou para exercermos aquilo que a gente vem estudando há tanto tempo. Na Universidade do Acre, 29 novos médicos também se formaram. A Universidade Federal do Acre está mobilizada em diversas frentes para o enfrentamento ao novo coronavírus. Profissionais qualificados e comprometidos em salvar vidas nesse momento tão doloroso. Vamos continuar combatendo essa pandemia com conhecimento e solidariedade. O Ministério da Saúde é o responsável pela seleção e distribuição desses profissionais na rede pública. Um reforço importante nesse momento. E os estudantes com financiamento estudantil poderão ter até quatro parcelas do FIES suspensas. A medida vale para as prestações que estavam em dia até março. Para adiar essas parcelas do FIES, os interessados devem procurar os bancos responsáveis pelos empréstimos. Para incentivar o interesse dos jovens no mundo da ciência e da pesquisa, o governo está oferecendo 30 mil bolsas de iniciação científica. As vagas são para universitários e alunos do ensino médio. Dionísio faz mestrado em Biologia na Unicamp. Desde que entrou na faculdade, recorre a auxílios governamentais para manter seus estudos. A bolsa é um salário que eu recebo enquanto pesquisador para desenvolver um projeto de pesquisa. E as bolsas, no caso da pós-graduação, são essenciais para a manutenção dos estudantes no programa e para desenvolver o seu projeto de pesquisa. Para que mais estudantes possam desenvolver atividades de pesquisa, o governo está oferecendo 30 mil bolsas de iniciação científica. Um investimento no valor total de 150 milhões de reais. São bolsas para universitários e para alunos do ensino médio. Podem concorrer projetos de todas as áreas, mas terão prioridade aqueles que causam impacto direto na vida das pessoas, como pesquisas agrícolas ou médicas. São oportunidades que nós oferecemos ao jovem brasileiro para que ele entenda melhor o processo de produção da ciência nacional. Além de incentivar a vocação científica dos jovens e popularizar o estudo da ciência, as bolsas ajudam a ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho. Estudos mostram que alunos que passaram pela iniciação científica recebem 30% a mais do seu salário, mesmo não sendo cientista. Sejam um aluno de iniciação científica. O uso da inteligência artificial para salvar vidas. Uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil está ajudando médicos e pacientes a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O robô Laura faz o monitoramento preciso do estado de saúde do paciente e é capaz de identificar quadros de infecção com até 10 horas de antecedência. Graças a uma parceria, a ferramenta de inteligência artificial está ajudando no enfrentamento da Covid-19. O robô atua como um pronto atendimento digital que realiza uma triagem inicial online para pacientes suspeitos de contaminação pelo coronavírus. Ao invés do paciente ir até um posto de atendimento e passar pela triagem convencional, ou seja, um profissional fazendo uma entrevista com ele, a pessoa faz isso em casa, no conforto do seu lar, na segurança do seu lar, usando o seu próprio celular e a partir disso recebendo as devidas orientações. Em uma década, essa tecnologia já salvou mais de 12 mil vidas, porque cruza todos os dados do paciente e fornece as informações necessárias para uma tomada de decisão rápida pela equipe médica. Nos pacientes com Covid, o agravamento desses pacientes, então rapidamente os médicos são alertados através desse sistema de inteligência artificial e isso auxilia e muito em salvar vidas. A ferramenta já foi disponibilizada gratuitamente para 30 hospitais, entre eles o Hospital das Forças Armadas em Brasília, mas a ideia é implantar o sistema em todo o país. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, boa semana para você, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto